Muita alegria, Ele está aqui neste lugar, amém? Que a presença dEle clua sobre nós, que a missão de Deus quebre todo o churro, que a presença do Senhor que é cura nesta noite sobre nós. Aleluia, vamos adorar, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, Deus está aqui, aleluia, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, Deus está aqui. Amém. Amém. Amém.